O petista votou no PT pra taxar os mais ricos e, por enquanto, você só teve a taxação da compra do mais pobre, que não pode mais fazer compra online com uma isenção que existe há mais de 30 anos e que o Haddad acabou com essa isenção. Aliás, isenção cujo principal beneficiário era o mais pobre, mas o segundo maior beneficiário são empresas chinesas, que o PT sempre disse que ia manter uma boa relação, que ia estreitar as relações comerciais, mas na hora do mais pobre ter benefício nessas relações comerciais, aí eles decidem taxar. Agora, além do consumo do mais pobre, eles querem taxar também o salário do mais pobre, a volta do imposto sindical. O imposto sindical, muito pior do que o imposto que existia antes, está sendo proposto pelo ministro do Trabalho e o projeto deve ser entregue no final deste mês pro presidente Lula encaminhar pro Congresso Nacional. Já não preciso nem dizer que vou lutar, assim como lutei, em diversos outros projetos que a gente, com pressão popular, eu consegui ganhar tempo na Câmara dos Deputados. Enquanto vocês espalhavam os nossos vídeos e vocês mostravam pras pessoas o que estava acontecendo e essas pessoas pressionavam os deputados dos seus estados, das suas cidades, a gente conseguiu reverter votações difíceis. Essa é mais uma votação em que eu vou precisar da ajuda de vocês, porque eu vou fazer de tudo pra ganhar tempo. Eu vou fazer de tudo pra obstruir, pra atrapalhar, pra que a gente consiga demorar o máximo possível pra votar essa proposta, pra quê? Pra que cada um de vocês me ajude, me ajude compartilhando esse vídeo, me ajude mostrando pras pessoas o que está acontecendo, pra elas já ficarem espertas pra quando entrar em votação, deve entrar em votação. Vamos lá, se o projeto vai ficar pronto no final do mês, vai ser encaminhado pro Lula, pode ser que já no mês que vem a votação da volta do imposto sindical, mil vezes piorado, seja encaminhado pra Câmara dos Deputados e por isso é importante a gente já fazer essa preparação, as pessoas já saberem o que está acontecendo, pra quando chegar na hora da votação já estar pronto pra pressionar os parlamentares e os seus estados a votarem contra esse absurdo. A gente conseguiu, durante o governo Temer, acabar com o maior lobby que você tinha dentro da Câmara dos Deputados, que era o lobby das centrais sindicais, que era o lobby dos sindicatos, né, que destruíram a reputação de parlamentares de direita que votaram pra modernizar nossas leis trabalhistas, que votaram, né, pra trazer sustentabilidade e justiça pro nosso sistema previdenciário. Todos esses destruíram esses parlamentares, né, que votaram a favor dessas propostas, fizeram propaganda ostensiva com o dinheiro do trabalhador, né, muitas vezes o trabalhador de direita vai lá, vota no seu deputado de direita, vota no seu governador, no seu presidente de direita, mas é obrigado a financiar um sindicato que faz militância pra esquerda, né. Se o sindicato se limitasse ainda a fazer as negociações com as empresas, com os empresários, pra estabelecer as condições de trabalho, até ia, né, você aceitar voluntariamente fazer uma contribuição pra esse sindicato. Mas fato é que os sindicatos brasileiros, em regra, até é claro que há exceções, mas estão mais preocupados, né, em fazer política partidária, em militar pra partido como PT, do que em, de fato, defender o trabalhador. Quantas máfias de sindicato a gente já não viu desmanteladas pela polícia, pelo Ministério Público, pelo Judiciário, né. Basta você dar um Google que vai surgir várias notícias de gente que ficou milionário, graças ao antigo imposto sindical obrigatório. Eu vou pedir que você curta esse vídeo, né, compartilhe esse vídeo, deixe o seu like aí, clique no sininho pra receber as notificações, se inscreva no canal, porque essa vai ser uma luta monumental. O governo Lula, sem dúvida, vai oferecer muitos cargos e vai jogar rios de dinheiro nas bases eleitorais dos parlamentares pra tentar aprovar essa proposta. E por que eu digo que é muito pior do que a outra? Porque antes, o imposto sindical obrigatório, ele era de um dia de trabalho por ano, né, ou seja, um dia de trabalho você não trabalhava pra si próprio, você trabalhava pro sindicato. Todos os frutos do seu trabalho iriam pro sindicato, você querendo ou não. Nessa nova proposta do Ministério do Trabalho, são três ou quatro vezes mais do que o trabalhador era obrigado a pagar pro sindicato antes, preste atenção, você que está me assistindo, que é um trabalhador de carteira assinada, não interessa se você foi lá e assinou pra deixar de contribuir, como a maior parte dos trabalhadores brasileiros fizeram, porque os não se sentem representados pelos seus sindicatos, e os sindicatos pela unicidade sindical, pelo monopólio dos sindicatos, porque no Brasil a gente tem essa anomalia, da época do Getúlio Vargas, em que você só pode ter um sindicato representando aquela classe por território, ou seja, eu não sou livre pra criar um novo sindicato pra disputar com o outro sindicato. Você vê nos países desenvolvidos, os sindicatos disputando entre si, às vezes não tem disputa, mas não tem disputa porque aquele sindicato dá um bom plano de saúde, um bom plano odontológico, de lazer, tem um clube pro seu sindicalizado, e aí você vê países desenvolvidos em que você tem bons sindicatos que fazem boas negociações pros seus trabalhadores e oferecem boas vantagens pros seus trabalhadores, sempre com a contribuição voluntária. Em outros países você tem competição, um sindicato não representa bem os interesses da categoria, outro sindicato vai lá e é fundado e outras pessoas começam a aderir, começam a ganhar força, e você tem a melhor representação pro trabalhador por parte da escolha do trabalhador e não a escolha do governo, do Ministério do Trabalho, que vai decidir qual sindicato pode ou não pode existir naquele território. Então, o monopólio sindical no Brasil faz com que a contribuição obrigatória seja ainda pior, porque você não escolhe pra qual sindicato você vai contribuir, você vai contribuir pra aquele sindicato e ponto, acabou. E muitas vezes, você que é empresário e você que é empregado, você sabe do que eu tô falando, o cara vive de sindicato, o cara que tá lá numa comissão, numa cipa da vida, não pode ser demitido, tem estabilidade, o dirigente sindical tem uma remuneração, às vezes o sujeito nem trabalha na empresa, nem entende as dores e as angústias da categoria, porque tá há décadas sem pisar na empresa, ou fazer um piso na empresa, mas não exerce o trabalho que as outras pessoas exercem, gozando dos seus privilégios de sindicalista eleito. E justamente por isso, nós precisamos trabalhar com todas as nossas forças, porque se esse imposto sindical voltar, meus amigos, ninguém segura a bancada do PT em 2026, porque eles vão ter um dinheiro que eles nunca tiveram pra fazer campanha e pra promover os seus candidatos, e aí, meu amigo, esquece. Aí esquece. Aí não vai ter como fazer enfrentamento às esquerdas, ao PT, com sindicatos tão fortes assim, se essa contribuição for aprovada. Mesmo que a gente eleja em 2026 um presidente de direita, esse presidente vai ter uma bancada de oposição tão grande e tão forte financiada por esses sindicatos que não vai conseguir fazer nada, que não vai conseguir governar. O Executivo precisa do Legislativo pra governar. E se você tiver uma estrutura três ou quatro vezes maior que a maior estrutura de lobby que já existiu na história do nosso país, que foram as grandes centrais sindicais, se essa estrutura voltar quatro, cinco vezes maior, aí esquece. Esquece. Vai ser praticamente impossível governar esse país se você for de direito. Por isso, é tão fundamental e eu peço pra que todos vocês espalhem essa mensagem pra que as pessoas saibam desse absurdo que está acontecendo no nosso país agora e que nós, hoje, temos os instrumentos pra combater. Vamos utilizar esses instrumentos agora, antes que seja tarde demais. Fala, pessoal. O negócio é o seguinte. É fundamental que você se inscreva no Clube MBL pra receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa. Você vai saber o que acontece no Judiciário, no Executivo, no Legislativo, antes de qualquer pessoa e vai ter acesso a todos os nossos documentários, mini-documentários e votações internas do MBL. É só clicar aqui no link que você vai conseguir assinar. Tchau.